Olá, nossa dica de produto hoje nós vamos falar sobre os bebês. Nós trouxemos algumas coisas aqui bem interessantes, né, que você pode estar usando na decoração do seu chá de bebê e também para maternidade. Aqui nós temos esses carrinhos aqui de metal, nós temos ele em branco, azul e rosa. Aqui você pode colocar um bebezinho, como a gente fez aqui, um bebezinho de biscuit, olha que gracinha, um bebezinho de biscuit, ele deitado, né, deitadinho, na almofadinha e pode estar colocando no carrinho e dando de lembrancinha, né, tanto para menino quanto para menina. Tem a bicicletinha que você pode estar usando também decorativa, pode encher de bala, de confete, qualquer balinha que você queira colocar aqui na decoração do chá de bebê. Tem também nas mesmas cores, tem esse carrinho também aqui que é mais para menino. Esse carrinho, ele também abre aqui embaixo, você pode estar colocando alguma coisa aqui dentro, ele tem essa abertura aqui embaixo, então você pode encher de alguma coisa ou colocar um cheirinho, qualquer coisa que você queira colocar aqui dentro. Então, assim, são várias ideias para a gente estar dando de lembrancinha. Além disso, nós temos os potinhos que vem com uma sacolinha dentro. Aqui você também, você pode colocar alguma lembrancinha, né, ou um cheirinho, ou um algodãozinho, um sachêzinho, fica bem legal. Aí tem no sapatinho, tem forma de coração, tem forma de carrinho. Temos essas caixinhas em acrílico também, disponível tanto no azul quanto no rosa, que fica legal para você dar de lembrancinha. Você pode colocar numa sacolinha de organza, na idade de lembrança. Colocar também balinha, sachê, o que você quiser colocar dentro. Essas latinhas, que são bem práticas também, esses adesivos que você pode mandar fazer ou customizar, fazer um adesivo, assim, lembrança, né, de maternidade ou do chá de bebê e pode colocar alguma coisa, um sabonete dentro, tanto no rosa quanto no azul. E as mamadeirinhas, nós temos ela nesse tamanho grande, que vem 20 mamadeirinhas e tem essa mamadeira grande que você pode estar aproveitando depois também para estar colocando algodão, algumas coisas de bebê. Aqui a gente tem uma madeirinha lisa, que ela vem naquele pote ali. Então, nós temos todos os acessórios para você estar comprando, que é passamanaria, o lacinho, né, e os apliques para você estar colocando. Aqui a gente trouxe os apliques, aqui a Metro, que você pode comprar aqui na Selga e você pode estar decorando a sua mamadeirinha. Olha que legal que fica, dá outra visão, né, quando você customiza ela. Então, a gente tem aqui no Metro, né, você pode estar comprando. Tem as fitinhas também, que elas vêm no rolinho, né, você pode também estar decorando a mamadeira em volta. E também nas latinhas, você pode estar usando tanto a fitinha, quanto esses apliques também na latinha, né, fica bem legal também, ó. Então, para o seu chá de bebê, você pode estar comprando aqui na Selga. Nós temos várias cores, né, geralmente nas cores branco, azul e rosa, que são as cores básicas de bebê. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado, principalmente as mamães, aquelas que vão ser mamães, né. Então, que elas venham aqui na Selga para comprar esses produtos, para dar de presente, né, para os seus amigos, familiares. E até a próxima! Tchau, 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 tchau!